Buenas muchachos, tudo bom com vocês? Olha o tamanho desse ser aqui, molusco, terrestre, lesma. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Para mostrar para vocês que cada bicho tem um comportamento diferente. Lembra que há um tempo atrás, quem está inscrito no canal do tio aqui, sabe que eu postei um vídeo com uma lesma na mão, que eu dei uma mãozinha para ela, para tirar do cimento e levar ela para a terra, certo? E eu até mencionei que ela veio de boa, na minha mãozinha, suave, tranquilinho, gostoso, manja. Agora, olha esse ser aqui, enorme. Eu vou oferecer a minha mãozinha para esse bicho gigante. Olha só, olha o tamanho. É maior do que a minha mão. Vai subir. Olha que sacanagem, cara. Ou não? Só para contrariar, quer ver? Não, olha lá. Está vendo? Ela evita o contato, galera. É o que eu falei para vocês. Esse bicho tem a pele sensível e muitas vezes incomoda. Eles respiram pela pele, eles têm isso aqui. Esse muco que eles produzem é para proteger eles, né? De predadores, por exemplo, se elas são atacadas por formigas, elas aumentam a secreção de muco e as formigas ficam grudadas aqui e acabam morrendo. É, mas... Para nós é um bicho tranquilo, você vê. Sempre prefere ir embora, não quer ter contato comigo. Talvez se eu continuar aqui nessa brincadeira, uma hora ou outra ela acabe cedendo, né? Vamos ver aqui, ó. Cara, não vai caber na minha mão. Encostou a barriga gelada. Encostou a barriga gelada. Vocês já brincaram com a moeba? É igualzinho, só que é uma moeba que se mexe sozinha. Olha, quando chegar na metade do corpo dela, eu levanto ela. Olha, e gruda, hein? Ah, a propósito, sempre o presente da minha vida. Aranhinha. Fala joia, já tem uma. Duas, não vai dar para vocês ver. Três. Mais aqui. Quatro. Vou mandar cheio aqui. Cinco, lá no canto. É, a galera que é grande, a gangue. O bonde. Meu Deus. Olha só. O que eu acho mais legal aqui nessa hora deve ter gente jogando e falando. Esse cara é louco. Eita. Que noite. Eu amo fazer isso aqui, cara. Mas vocês viram, né? O comportamento do bicho é diferente. Ela, no começo, ela teve a intenção de ir embora, de esquivar, né? Não é para ter contato com a gente. Mas, conforme ela vai se acostumando com a presença da nossa mão, ela vai explorando, né? Mas olha que bicho. Eu acho sensacional, cara. Sensacional. É uma oportunidade que, meu, lamento porque não tem essa coragem, viu? Porque é um ser vivo fantástico, cara. Fantástico. Vou botar na terra. É que elas gostam de ficar nessas paredes aqui. Porque é bem úmida. É. Então, as cores ficam aí, ó. Olha o tamanho do bicho. Não cabe na minha mão. É muito grande. Muito grande, cara. Parece uma... Parece uma moeba, sabe? Quando você manuseia carne crua. Sabe quando você tempera aquele bife gelado. É muito parecido. Ó, ela tá... Mais tranquila. Mas você vê, ó. O toque do meu dedo na pele dela faz ela aumentar a secreção de um buco. É. É uma defesa. É... A nossa mão, às vezes, ela tem um pH mais ácido, né? Então, por isso que não é bom você ficar muito tempo com esse cara na mão. Apesar que é super legal você curtir esses bichos aqui. Olha só. Minha mão do lado dela. Falou? Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. E até mais. Ninguém vai ter a chance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto